Maravilha Maravilha Se você não vai conseguir me mudar O que pensou Só não penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo contato contigo Pra deixar tudo começar O que pensou Agora não penso em você Se você não se voltou Mas não sei que alguma coisa aconteceu Mas não sei que alguma coisa aconteceu Já tudo assim Tão diferente Tudo é bom A gente Chegou de acreditar Era pra sempre Sem saber Pra sempre Sem parar Se você não vai conseguir me mudar O que pensou Só não penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo contato contigo Pra deixar tudo começar Que pensou Que pensou Mas não sei que alguma coisa Amém. Amém.